Tem algumas pessoas dizendo que a minha fala ressoou nelas. Era esse o objetivo mesmo. O meu objetivo, na verdade, é fazer com que vocês possam usar das minhas experiências para resgatarem as suas. Agora, uma coisa eu posso dizer, e isso está logo no início do texto. Se nós não nos cularmos, ninguém fará isso por nós. Então, não entendam que eu estou pressionando vocês a fazerem alguma coisa hoje, aqui, agora. Não, nada disso. Mas é importante que vocês dediquem uns 5, 10 minutinhos para perceber as conexões que existem entre o que vocês fazem das suas vidas contra aquilo que vocês, de alguma maneira, percebem acontecer na sua vida. Ou seja, como que isso tudo se transfere para vocês e transfere para os outros. E lembrem sempre, há alguns encontros atrás, eu acho que há dois encontros atrás, nós falamos sobre o narcisismo saudável. Aquela oferta narcisista que é necessária para o bebê, para a criança, poder se sentir segura no mundo, né? Que é espilhamento, a validação e o toque físico. Então, é importante vocês perceberem que todas essas faltas ou falhas nesses processos vão pedir a vocês a exercer um processo na vida que é um processo narcísico distorcido. Eu gosto muito de uma frase do Fritz Perl, que só falta uma letrazinha para ele ser uma pérola em inglês, né? Porque o Fritz tem frases maravilhosas. E uma dessas frases é a percepção de que nós precisamos curar um distúrbio de crescimento. Ou seja, é como se houvesse um distúrbio de evolução que faz com que, de alguma maneira, nós nos tornemos pessoas, como ele chamou, neuróticas, né? Foi a definição de neurose que o Fritz ofereceu para o mundo na Gestalt. Então, olhando para isso, nós podemos perceber uma outra frase do Fritz que diz assim, ela é uma frase extremamente controversa, Eu não estou aqui para satisfazer as suas necessidades. Você não está aí para satisfazer as minhas necessidades. Mas, mesmo assim, nós podemos nos encontrar. E se nós nos encontramos, e se esse encontro for proveitoso, for bom, vai ser ótimo. Agora, se nós não conseguirmos, se nós não conseguirmos fazer com que esse encontro seja bom e proveitoso, ninguém nos ajudará. Essa é a frase. Ela parece que é uma frase de vontade, mas ela não é uma frase de vontade. Ela é uma frase de compromisso. E é importante que nós percebamos de que vontade e compromisso, embora estejam conectadas, não são a mesma coisa. Então, parece que quando essa frase nos chega, ela diz assim, Ah, então sou eu que sou o responsável por fazer um bom relacionamento? Não. Eu preciso estar comprometido para fazer com que as minhas relações floresçam. Como que elas florescem? Me livrando dos meus processos neuróticos internos. Que processos são esses? Os processos que impedem o meu progresso, a minha evolução, o meu crescimento espiritual. Então, basicamente é isso, gente. É importante a gente pensar e colocar essa proposta hoje, porque esse texto curtinho nos coloca na berlinda desse aspecto. Por favor, não percam essa oportunidade. Não percam essa oportunidade.